E aí pessoal, produção aí na alta Agradecer aí pelos 30 mil inscritos, graças a Deus, mais uma conquista 30 mil aí amigos aí que seguem aí nosso trabalho aí Que tá sempre curtindo, comentando aí, apoiando nosso trabalho Obrigado a todos aí, né Então eu tô aí lançando essa camada pra nós começar a executar, né Que tal o laboratório, fazendo ensaio, né Aproveitar e mandar um salve aí para o irmãozinho patroleiro também aí Pedir um salve aí Meu amigo Josué Patroleiro, Claudemir Patroleiro Senhor Francisco Barroso Também tem um canal no Youtube aí Silvio Patroleiro aí também Galera boa aí E amigos aí no Youtube aí Saulo Macnos Pesada Silvio de Miranda Rodrigo da Rete Escavadeira Senhor Maurio Rete Escavadeira na Veia Claudio Lusa da Carregadeira Tiago Máquinas aí Maranhão aí também Todos eles tem canal no Youtube aí, galera boa Já tô afindando essa camada e já vou entrar executando já também Essa camada aí Maranhão 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 aí Abertura 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.